Em 2014, trabalhamos bastante. Percorremos milhares de quilômetros para conhecer as lindas histórias que mostramos ao longo deste ano. Foram tantas bênçãos que nem sabemos como agradecer a Deus e aos nossos anjos da esperança por tudo o que fizeram. Se hoje o Berg tem um sorriso no rosto, é porque ele está liberto da escravidão das drogas. A Novo Tempo chegou até a casa deste mineiro e fez uma revolução por ali. Depois que eu vi a pregação do pastor Luiz Gonçalves e a televisão do Novo Tempo, parece que é uma vitamina que a gente tem espiritual, sabe? Foi a maior bênção que eu já tive na minha vida, foi assistir a televisão do Novo Tempo. E como não se lembrar da Jéssica, uma garota que foi vítima de bullying em toda a sua adolescência, mas que hoje encontrou descanso ao provar o cuidado do Pai Eterno. Há Novo Tempo só dá no meu quarto, em mais nenhum lugar da minha casa. Eu testei nos outros canais nenhum das outras televisões. Então só no meu quarto. Então se eu estou muito triste de madrugada, eu fico triste, eu pego e ligo. E sempre está passando algo que está falando ali comigo. E ainda tem mais. Este ano, Anjo da Esperança, você colaborou para que mais de 240 mil pessoas recebessem em suas casas cursos bíblicos inteiramente grátis. E um desses cursos chegou em Salvador, na casa do Gumercindo, um ex-técnico de futebol que já venceu muitos campeonatos. Mas foi agora, como aposentado, que ele conquistou o maior troféu da sua carreira. Eu tirei esse certificado lá no Novo Tempo, tirei nota 9 nesse curso. Para uma pessoa que era leigo na palavra, eu fiquei até indignado, porque eu não tirei 10 dessa altura, eu já quero mais. Eu já ganhei troféus, taças, medalhas de campeonato, mas eu posso lhe afirmar sem nenhum medo de errar. Essa aqui foi a maior conquista que eu tive. Com o maior orgulho, apresentei a meus filhos. Essa aqui é a mudança de seu pai. Querido Anjo da Esperança, nunca se esqueça que você faz parte destas histórias. Se você não estivesse com a gente, unindo suas mãos com as nossas, 2014 não teria sido tão especial como foi. Que neste fim de ano, você possa sentir o abraço das famílias que foram reconstruídas, das pessoas que conheceram a verdade de Deus e das inúmeras vidas que foram transformadas e que no próximo ano, a nossa parceria continue. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo.